Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. O Lula liderava as pesquisas como lidera hoje, né? Exatamente no mesmo patamar, 39, 40%, 38%. E aí o Lula é retirado da disputa por decisão da Justiça Eleitoral, que entendeu que a condenação dele impedia ele de disputar. Ele estava preso na época ainda, não estava? Ele estava preso. Outra coisa ilegal, porque ele não podia estar preso. E mesmo assim, vocês colocaram ele na chapa? Colocamos ele na chapa. E recorremos às Nações Unidas para que as Nações Unidas denunciassem a violação de direitos dele concorrer à eleição. Eu era vice na chapa, eu não era o candidato a presidente. É verdade, é verdade. Eu era candidato a vice. E antes que a eleição acontecesse, as Nações Unidas expediram uma liminar, dizendo que as autoridades brasileiras têm que deixar o Lula disputar. E a Justiça Brasileira se recusou a acatar. E aí eu assumi a cabeça de chapa nessa condição. Depois de quanto tempo de campanha? Não, eu assumi faltando 30 dias para a eleição. Eu assumi a cabeça de chapa, acho que a data é 11 de setembro. Você acha que isso também ajudou a não dar tempo tanto de fazer uma campanha em cima do seu nome? Tudo que pôde ser feito para nos atrapalhar foi feito. Entraram no processo contra mim, está tudo arquivado. Mas na véspera da eleição, vazaram a delação do Palocci, faltando uma semana para a eleição. Uma delação que não deu em nada. Prenderam o Lula, impediram a... Bom, esse carnaval todo que a gente conhece. Quer dizer, para dar no Bolsonaro, muita coisa aconteceu. Exatamente. Para o Bolsonaro chegar à presidência. Teve todo aquele movimento antipetismo também, que estava muito forte e tudo mais. Exato. Mas eu acho que aos poucos a história vai sendo contada. Está até numa velocidade superior à que eu imaginava. Você imaginou que ia demorar muito mais tempo para... Tinha dias que eu acordava e falava, pô, vai demorar. Isso aqui vai ser um inverno longo, entendeu? Mas aconteceu o hacker de Araraquara, que descobriu aquela troca de mensagens do Moro com o Dallagnol. Então foi ficando explícito que aquilo era uma conspiração para o Moro fazer carreira política às custas da liberdade do Lula. Então ali foi um lance de oportunismo que teve a cumplicidade de muita gente que não gostava do PT. Falei, bom, já que ele está fazendo o serviço sujo para a gente, vamos deixar ele fazer. Então muita gente lavou as mãos. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. Deixa aí nos comentários.